Eu tive um amor, amor, amor e Deus Pra aqueles que não foram com sabor e saudade O meu sabor tem coisa que a gente não esquece Mas você não merece de tanta dor O que é bonito demais Mas eu estou sozinho, perigo de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor, amor tão lindo Pra aqueles que amavam com sabor e saudade O meu sabor tem coisa que a gente não esquece Mas você não merece de tanta dor O que é bonito demais Mas eu estou sozinho Eu rico de amor E hoje estou tão só Para cagar sua beleza, meu legal Aô! Viva! 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 Puxa! Joga a boca da sobrancel, sigo, não Não pode me falar Joga a boca da sobrancel, sigo, não Não pode me falar O céu está como um trocinho, não Mas o céu vai voltar O céu está como um trocinho, não Mas o céu vai voltar Na hora da partida Tenha despedida Tenha palavra Ela se foi do centro Tudo entre nós Tudo você E eu fico de espera Nem saber o que passei Sim, cara, joga-me a dança pra ser Por favor, entende-me a dizer Joga-me a dança pra ser Por favor, entende-me a dizer Se você vai ser, ó Joga-me a dança pra ser Ou pode me ir falar Joga-me a dança pra ser Ou pode me ir falar O céu está com o mundo Enganado, o céu vai gostar O céu está com o mundo O céu vai gostar Essa música é meu amigo, Léo! Boa, não! Vamos fazer uma prosseguida Vamos fazer uma prosseguida Vamos lá! Oh! É isso!